Olha o cão, cão, fazendo barulho aí, olha lá O cão, cão, tá atrás da árvore ali, olha ele cantando, voou, tá pra dentro, na mata Deixa eu ver se dá pra ver ele, deixa eu ver se consigo ver ele, olha lá, o cão, cão, põe com o chão, tá perto do bombuzal ali Eita, não tem que sair mais não Olha ele ali, ai ele tá ali embaixo, cantando, olha ele tá subindo, bombuzal ali, vamo ver Cadê ele? tem sabiá ali também, olha lá o cancão e a sabiá já deu um zoom aí, não dá pra dar mais não olha, acho que é bonito, hein dá um like, se inscreve no canal e abençoe a todos tchau, se inscreve no canal e Deus abençoe a todos abençoe a mente, tchau